Os professores e funcionários das escolas técnicas e das faculdades de tecnologia de São Paulo fizeram hoje um ato estadual unificado. Os trabalhadores saíram do vão livre do MASP e foram em passeata até a Assembleia Legislativa. Os profissionais cobram do governo estadual um plano de carreira para a categoria. Greve geral da educação, plano de carreira, ente da televisão. Já são 23 dias de greve. Não podemos continuar a admitir esse chucateamento do ensino no nosso estado. A gente está lutando por um plano de carreira. O governo enviou um primeiro plano. Esse primeiro texto que foi para lá não agradou a categoria. A gente permanece em luta, permanece em greve agora pela aprovação das emendas. Foi protocolado pelo Sinteps, pelo nosso sindicato, na Lespe, 20 emendas ao projeto de lei que foi mandado pelo governo. A gente mandou 20 emendas que tentam consertar o texto que o governo mandou para lá e que não tem nada a ver com o texto que foi acordado com a categoria no ano passado. Pode chover! Pode morar! Emenda que é um dia, o bicho vai pegar! As emendas vêm devolver para os trabalhadores o direito de 180 dias de licença maternidade. Vêm tirar essa restrição de 20% de trabalhadores que poderão progredir na carreira. O governo limitou muito todos os direitos dos trabalhadores. A gente com as emendas está tentando tirar essas limitações e fazer com que todos os trabalhadores tenham acesso a todos os direitos que um bom plano de carreira tem que oferecer para a categoria. A greve nas escolas técnicas e faculdades de tecnologia do estado de São Paulo foi a saída encontrada pelos funcionários e professores para pressionar o governador Geraldo Alckmin a entregar para a Assembleia Legislativa o plano de carreira unificado que começou a ser elaborado em 2011. Agora o plano foi entregue, mas não do jeito que havia sido prometido. E para explicar melhor o que está acontecendo, eu vou conversar aqui no estúdio com Tânia Vendrasco que é professora da E-Tec Lauro Gomes em São Bernardo do Campo. Boa noite, Tânia. Obrigado por ter aceitado o nosso convite e estar aqui conosco hoje no seu jornal. Eu é que agradeço. Bem, o que falta neste plano de carreiras que foi levado até a Assembleia Legislativa e que foi acordado e não foi cumprido? Eu vou pedir o perdão para corrigi-lo no termo plano de carreira. Pois não. Porque na verdade não existe ainda um plano de carreira. Esse plano de carreira ele existiu no ano de 2011, quando nós entramos em greve e junto com as secretarias de tecnologia e desenvolvimento, a secretaria de gestão, a superintendência do Centro Paula Souza e nós, representantes dos comandos de greve, nos reunimos para discutir o que era necessário para garantir a permanência do trabalhador dentro do Centro Paula Souza. Então, esse plano de carreira, o inicial de 2011, ele começou a ser idealizado pela greve de 2011. Foram anos de trabalho em cima desses direitos que seriam garantidos ao trabalhador e esse tipo de negociação durou aí até o ano de 2013. Era para o governador ter enviado este plano de carreira, que foi planejado entre nós, entre todos os segmentos, até o mês de novembro do ano passado, de 2013. Isso não foi feito. Então, o mesmo grupo que hoje volta à greve em 2014 é um grupo que realizou a greve em 2011. E o que o governador fez com a nossa já ameaça de greve agora no ano de 2014 foi desengavetar o suposto plano de carreira. Ele chama assim plano de carreira, mas nós não chamamos porque não é o plano de carreira original que foi elaborado por nós. Ele enviou um projeto de lei que é a alteração do projeto de lei 1044 de 2008, que foi elaborado na época do governo Serra. Então, o que foi feito? Por conta da pressão da greve desse mesmo pessoal de 2011 que batalhou em cima do plano de carreira, ele enviou esse projeto de lei para a LESP, assim a toque de caixa, digamos, entrou na madrugada de sábado do carnaval com algumas pequenas alterações no projeto de lei de 2008. Então, nós não chamamos de plano de carreira. Tudo bem. E quais são os pontos, então, que deveriam estar contidos para que se tornassem, então, um plano de carreira para a categoria? O que nós observamos que ele manteve foram as tabelas de reajuste salarial de acordo com a evolução vertical e horizontal, que são a evolução por titulação e por tempo de serviço. Mas, ainda assim, a tabela que ele manteve, ela está totalmente defasada porque nós teríamos que ter o índice do reajuste segundo o CRUESP. O CRUESP é uma entidade que proporciona o reajuste salarial a todas as escolas que são vinculadas às universidades estaduais de São Paulo. Então, nós temos um vínculo com o Nesp, só que nós não temos o mesmo reajuste e os mesmos benefícios que eles. Então, o que ele enviou foram essas tabelas que não foram corrigidas de acordo com o índice de inflação. Então, não nos protege da inflação. E, ainda, ele prendeu essa titulação, por exemplo, há seis anos de permanência no serviço. Então, vou criar uma hipótese aqui, né? Suponhamos que eu tenha mestrado, eu tenho que esperar seis anos de trabalho de prestação de serviço dentro da instituição para depois eu ter uma ascensão nessa tabela vertical de acordo com a minha titulação. Quer dizer, ele estendeu demais esse prazo. E nós nem sabemos como será essa transição agora por causa das eleições, né? Quer dizer, o plano de carreira nem era para sair primeiro. Ele foi desengavetado por conta da pressão de greve. E, na verdade, em forma de projeto de lei, não é o plano de carreira. E o que foi enviado foram só as tabelas. Mesmo nós que temos tempo de serviço na instituição, eu, por exemplo, tenho 22 anos. Eu, ainda assim, para eu evoluir, ele amarrou isso para a data de janeiro de 2016. Pois é. E dentro desse contexto da greve de hoje, a senhora que faz parte desse comitê também de organização da greve, qual que é a maior dificuldade dessa organização? São várias unidades, são 118 unidades hoje em greve, né? Nós éramos, inicialmente, quando eu entrei na instituição, éramos 14 unidades apenas. De 14 para passar para mais de 300 unidades, quer dizer, nós temos uma dificuldade realmente imensa de passar a comunicação para todas as instituições e para todos os trabalhadores. Mas isso não quer dizer que os trabalhadores não tenham acesso à informação. Porque nós nos comunicamos via e-mail, via site do Sintepes, que é o nosso sindicato. Então, eles teriam, se quisessem, como bons cidadãos e críticos, que são professores e também funcionários da educação, eles poderiam ter acesso a essas informações através do site do próprio sindicato. Tá certo. Tânia, nós queremos, por hora, agradecer a sua presença aqui, os seus esclarecimentos sobre esse movimento. E voltamos a nos falar numa próxima oportunidade. Obrigada.